Pense e olhe para frente e não desista nunca de lutar Pense, use bem a mente, há muitas coisas para conquistar Superar é preciso, seguir adiante é essencial O mundo nunca para de girar Superar é preciso, seguir adiante é essencial Por isso nunca pare de lutar Porque a vida é tão bonita, faça valer a pena Só vê se nela quem acredita, faça valer a pena Porque a vida é tão bonita, faça valer a pena